Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de botes, trazem a rigor para seu evento social de destaque. Décimo sexto caso de suicídio em Marília. Jovem de apenas 27 anos de idade, coloca fim à própria vida por enforcamento no apartamento que morava com a avó. Um detalhe, a avó está viajando. No momento em que estamos desenvolvendo a campanha Setembro Amarelo, de alerta à depressão. E aos casos de suicídios, é Marília, lamentavelmente, registrando mais um caso. O décimo sexto, Marília, a cidade do interior paulista com a maior incidência de suicídios. A Faculdade de Educação Física da Unimar dá sequência à Semana de Estudos da Educação Física. E hoje, a convidada especial para seu comentário, a médica Gessilina Aver, que vai falar sobre diabetes e exercícios físicos rompendo barreiras. Também, segundo o Encontro Internacional de Administração e Ciências Contábeis da Universidade de Marília. Convidados especiais também aqui, no momento em que cai o secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Ele queria trazer de volta a CPMF. O presidente Bolsonaro, mesmo internado, não gostou e o demitiu do hospital. Está demitido o Marco Sintra do governo. Daqui a pouco, também, a expectativa com relação ao futuro da economia desse segundo semestre para o Natal. E Veracruz terá, neste domingo, seu evento tradicional, a 35ª Romaria do Santuário. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. Destaques do momento da economia. Saque de até R$ 500,00 nas cotas do FGTS, começando nesta sexta-feira. E a expectativa para o fortalecimento da economia. Será que vai dar o resultado esperado? E cai Marco Sintra, o secretário da Receita Federal. Ele queria trazer de volta o imposto da movimentação financeira a tal CPMF. Mesmo hospitalizado, o presidente Bolsonaro não gostou. Afinal de contas, quando era parlamentar, Bolsonaro era um crítico ferrenho da CPMF e mandou demitido. Daqui a pouco, mais informações. A Universidade de Marília está realizando o segundo encontro internacional dos cursos de administração e ciências contábeis. Convidados especiais para palestras são nossos convidados aqui também. A gente começa com Carlos Francisco Bittencourt Jorge, que é docente do curso de administração. Carlos, boa noite. Boa noite, Zé. Tudo bom? A importância desse evento, como está sendo o nível do evento e a importância na sua opinião? Bom, o nível do evento é essa grandiosidade que ele se tornou um evento internacional, né? Onde nós temos a presença de vários palestrantes de renome nacional e internacional, que vem proporcionar ainda mais conhecimento para os nossos alunos, né? E principalmente os palestrantes de hoje, que têm uma pegada um pouco diferente para a gestão. Eles estão atuando em organizações digitais, né? E isso realmente dá uma bagagem muito grande para os nossos alunos. A Patrícia e o Walter, que daqui a pouco vão bater um papo conosco também. Na verdade, é fundamental que haja essa qualificação. A economia mundial globalizada exige isso, não Carlos? Não, sem dúvida. Na verdade, hoje a dinâmica das organizações estão mudando, né? Cada vez mais. Cada vez mais as organizações estão se tornando digitais. E é importantíssimo o aluno ter essa experiência, ter essa vivência. E esse evento vem trazer isso para o aluno, proporcionar esse tipo de conhecimento. Muito bem. Patrícia Félix Bueno, é nossa convidada aqui também. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Zé Henrique. Quem é profissionalmente a Patrícia? Sou diretora de operações da Connect Parts, um e-commerce varejista de acessórios automotivos aqui de Marília. Seu tema no evento é importante, falando sobre ele. Meu tema hoje é gestão de empresas digitais. E nós vamos tentar abordar aí a convergência entre a necessidade de empresas, principalmente varejistas, com um perfil de profissional totalmente diferente do que foi há 30, 40 anos atrás, que é um profissional mais tecnológico, com um perfil mais ecológico, mais sustentável. E como que as empresas hoje mantêm esses profissionais focados em resultados. Bem, você já disse tudo. Atualização. O Brasil está se atualizando nessa regra? Acredito que sim, Zé Henrique. Nós temos várias universidades com verticais focadas em tecnologia, empreendedorismo, apoio de instituições privadas também, junto às faculdades, para cada vez mais alavancar e aproximar o acadêmico desse mundo e essa exigência do mercado de trabalho. E com a globalização da economia é por aí mesmo. Quem não se atualizar fica para trás. Começando do próprio empresariado. É isso, Patrícia? Infelizmente é isso. A tecnologia é um referencial muito forte para a sobrevivência das empresas hoje em dia. E quem não buscar se adequar a esse universo, a essas necessidades e demandas tecnológicas, realmente vai ter pouquíssimas oportunidades de atuação nos próximos anos. Marília, região, o interior paulista. Você sente essa nova mentalidade e o investimento? Sinto. As próprias universidades, a Unimar mesmo, tem um polo tecnológico voltado à formação de profissionais, já pensando nos próximos anos. Nós temos aqui grandes empresas voltadas à tecnologia, desenvolvimento de plataformas online, a ERPs também focados nesses negócios digitais. Então, acredito que Marília hoje é uma cidade bastante evoluída, avançada e que tem um celeiro de formação interessante e que vai, assim, suprir as demandas dos próximos anos. Walter Leandro Marques, também convidado para a sua palestra, é nosso convidado especial aqui também. Boa noite, Walter. Boa noite, Zé Henrique. Quem é profissionalmente o Walter? Bom, eu sou um empreendedor serial e há 15 anos aproximadamente entrei para o mercado de tecnologia, comecei a trabalhar com startups, desenvolvendo meus negócios, tive alguns êxitos. A partir daí, fui para São Paulo, me transformei em um diretor de novos negócios, de grandes empresas e hoje estou trabalhando, estruturando e apoiando o ecossistema de Marília para que a gente possa acelerar novos projetos de tecnologia ou trazer investimentos e gestão para que as empresas possam se desenvolver. A importância disso, você comenta. Bom, hoje em dia, nessa nova globalização, a gente chama de era do conhecimento, as grandes empresas vão passar por grandes transformações. O novo profissional, ele não se adequa no modelo tradicional e ele vem buscando espaço e ele vem buscando desenvolver de forma empreendedora novas tecnologias. E a ideia é que a gente possa apoiá-los nesse processo, as grandes empresas numa transformação digital e as startups a desenvolver tecnologias para as grandes empresas. Bem, a dica então é se qualificar e se atualizar, é isso? Exato, essa é a principal dica. Mais alguma dica básica com relação a esse tema, Valde? Bom, a minha dica básica, além de se atualizar, é que a gente possa estar buscando se desenvolver as outras habilidades que a gente precisa trazer para os negócios. Não só a parte técnica, mas também a parte comportamental, a parte de atitudes. Isso faz com que a gente se diferencie nesse mercado e possa focar no problema e na solução para o nosso cliente. E daí a importância desse evento promovido pela Unimar. Correto. Ok. Obrigado, Walter. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Carlos. A gente vai continuar destacando até sexta-feira esse evento, segundo encontro internacional da administração e ciências contábeis. O mundo realmente evoluindo e mudando muito na economia. Um exemplo em São Paulo que está se espalhando pelo Brasil. É o chamado Banco de Tecidos. Confira como funciona. Coloridos, estampados, brilhantes, naturais ou sintéticos. Sobras de tecido viraram um negócio nas mãos da Lu. Ela abriu a empresa em 2015 ao ver a quantidade de material guardado. A ideia é simples. Quem traz o tecido ganha um crédito para trocar por outro. Também é possível comprar. O quilo custa 55 reais. Em quatro anos, 25 toneladas de tecido tiveram um novo destino. Esse tecido estaria ou teria sido incinerado, ou teria sido jogado no lixo, estaria no meio ambiente agora, em aterros sanitários, né? Eventualmente moído. Mas, normalmente, a solução para grandes geradores é a incineração. Quem vem até aqui e olha essas prateleiras vê apenas tecidos. De fato, é o que existe. Mas é possível olhar também e ver um copo de água. Na verdade, milhares de copos de água. Porque não é apenas sobre consumo consciente que estamos falando. É também sustentável. Não é exagero. Para produzir uma única calça jeans, são usados cerca de 11 mil litros de água. É o que uma pessoa gastaria durante três meses. Em todo o mundo, a indústria têxtil consome 93 trilhões de litros no ano. Isso equivale a 4% da captação mundial de água doce. Pensando nisso, a ONG, onde a Larissa trabalha, estimula o consumo saudável. Mas ainda há um obstáculo para tornar os produtos alternativos mais atraentes. O preço. Na verdade, o consumidor acaba não fazendo esse cálculo de que, na verdade, o produto é mais durável. E que esse preço alto vai acabar sendo compensado em oposição a essa troca sucessiva de itens, que é o que prega o fast fashion. A Cláudia era daquelas que comprava, comprava, comprava. Essa realidade mudou quando ela percebeu a quantidade de peças no guarda-roupa. Aí fez um bazar e criou uma página nas redes sociais para vender o que não usa mais. Consigo viver com um armário de duas portas. E eu acho que eu sou até muito mais feliz do que na época que eu tinha seis portas, né? O excesso, ele gera uma ansiedade também. Então, eu acho que hoje em dia eu consegui simplificar até mesmo a minha vida, tendo menos coisas. Realmente é a atualização. Foi o que eles falaram aqui. Quem não se atualiza em qualquer segmento, fica para trás. A 12ª semana de estudos de educação física da Unimar, a Universidade de Marília. Também nossos convidados especiais em suas palestras. Hoje, a médica Gicelina Haber, médica endócrino-pediátrica, ela vem falar sobre um tema realmente atualíssimo, importantíssimo, em termos de saúde pública, diabetes e exercício físico, rompendo barreiras. Doutora Gicelina, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Nós já viemos várias vezes, sempre em prol de alertar a população, em prol de trabalhar nessa causa do diabetes. E hoje a gente está trabalhando isso, envolvido junto com a educação física, que é um dos pilares do tratamento do diabetes. Como casar diabetes e, é claro, a forma de prevenção, de combate, através da atividade física, doutora? Sim. O diabetes, ele vem aumentando muito, Henrique. Nós temos hoje ao redor de 12% da população diabética e há uma estatística que até 2040 vai dobrar o número de diabéticos que existem. Para você ter uma noção, o Brasil entra como o terceiro país do mundo em diabetes na infância. Nós estamos tendo um aumento de 3% de crianças diabéticas ao ano. E essa correlação, esse aumento, ele reflete na saúde pública em geral. Porque o paciente diabético, ele vai ter mais doença cardíaca, ele vai ter mais AVC, mais infarto e uma série de complicações. E o exercício, ele é um grande aliado na prevenção dessa doença, uma vez que ele age direto na causa, na fisiopatologia da doença, que está associada à obesidade, à resistência à insulina. E o exercício, ele é um grande amigo do diabetes. Ele ajuda a controlar a doença e ajuda a prevenir a doença. Bem, diabetes. Muita gente, é claro, tem dúvida com relação a essa questão. Como se tem diabetes? É uma questão genética ou não? A senhora explica. Eu vou te falar aqui um pouquinho dos dois, Henrique. Nós temos vários tipos de diabetes. O tipo do adulto, que é o tipo 2, ele é um diabetes que tem uma prevalência familiar, mas ele é muito associado à obesidade, ao sedentarismo, aos hábitos de vida. E nós temos o diabetes tipo 1, que ele já é uma doença imunológica. O próprio corpo reage e acaba destruindo a célula que produz insulina. Em ambas as doenças, o tratamento reflete no controle, sendo que no diabetes tipo 1 vai ser o uso de insulina e no tipo 2, pelo menos de início, vai ser comprimido. Mas em ambos, nós temos os pilares, que é a educação em diabetes, o exercício físico, a dieta e o remédio. Se você não tiver toda essa base, o tratamento não fica completo. Você precisa dessa associação para ter um sucesso terapêutico. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a doutora Gesselina vai dar mais dicas para, evidentemente, se combater diabetes. É uma questão de saúde pública mesmo. Daqui a pouco também, Veracruz terá neste domingo a sua tradicional roubaria. Caio, secretário da Receita Federal, que iria trazer de volta a CPMF. Já, já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti